Começa a vigorar nesta segunda-feira, em manhã, o Mirim, o decreto que prevê o uso de máscara de proteção individual como forma de prevenção e controle da Covid-19 nas instituições de saúde da cidade. Aí, ó, lá já tá voltando, né, Lamoninha? A medida se dá devido ao aumento, né, ao aumento da transmissão do vírus e da circulação da nova variante ômica. Olha só, o decreto recomenda que a máscara volte a ser utilizada em locais fechados. Nos estabelecimentos de saúde, passa a ser obrigatório, então, o uso de equipamentos cobrindo o nariz e a boca. Não é pra pendurar a máscara no pescoço, no queixo, também não. É pra colocar na boca e no nariz, o decreto tá falando claro, tanto pros profissionais de saúde quanto usuários do serviço. Também é recomendado que as pessoas concluam o esquema vacinal. É, manter aquela precaução, higienizar as mãos, evitar aglomeração. É, tudo isso é bom.